A polícia e os serviços de segurança dinamarqueses detiveram esta quinta-feira quatro suspeitos de terem ligações ao autoproclamado Estado Islâmico. As detenções tiveram lugar numa zona residencial de Copenhaga. Num outro local foram ainda apreendidas armas e munições. As autoridades acreditam que o grupo terá sido recrutado pelo Daesh para cometer ataques terroristas. Os quatro suspeitos estão acusados de violar o Código Penal por terem aceitado juntar-se ao Estado Islâmico na Síria com o intento de levar a cabo atos terroristas. A Dinamarca encontra-se em estado de alerta desde fevereiro de 2015 após dois atentados terem feito dois mortos e cinco feridos. O primeiro, um tiroteio num centro cultural onde decorria um debate sobre islamismo e liberdade de expressão. O segundo, junto a uma sinagoga. A Dinamarca é um dos países com mais jovens a serem recrutados pelos jihadistas do Daesh.